Olá, bom dia! A grande pergunta que circula nas redes sociais e entre os partidos PT e PSDB. Auditar ou não o resultado das eleições? Pois bem, o plenário do TSE deve discutir hoje o pedido do PSDB de uma auditoria especial nas eleições do dia 26. Mal as urnas foram lacradas e começou uma chuva de gente falando de supostas fraudes. E no meio do debate tem paixão para todo lado. Petistas dizem que é golpe, tucanos dizem que isso é parte do processo democrático. Enquanto isso, fico dito pelo não dito. Para acirrar ainda mais os ânimos, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, emitiu um parecer contrário à solicitação do partido tucano de um pente fino nas eleições. Foi ontem à noite. Janot disse que é contra de todo jeito. Afirmou que aceitar o pedido seria criar uma situação de instabilidade social e institucional, que seria temerário, imprudente, uma extravagância sem previsão legal. Bem, no palco das paixões, um texto com muita paixão. Segundo o procurador, tudo o que tem por aí são especulações das redes sociais que se transformaram num espaço de descontentamento da população. Bem, até pode ser. Mas o fato é que há uma série de denúncias, inclusive formais, sobre o assunto. Há vídeos e documentos na internet e, como bem disse o procurador, as redes viraram o espaço para que a população mostre o seu descontentamento. E boa parte da população tem se mostrado muito descontente e, mais, muito desconfiada. É preciso pôr um ponto final nisso. Se há dúvida, a melhor forma para sanar tais dúvidas é apresentar os fatos. Se as fraudes são impossíveis, que venham os dados, os argumentos. Uma auditoria ou um parecer técnico pode, inclusive, comprovar que tudo ocorreu certinho, dentro do previsto. O que não dá é para ficar discutindo eleição, pós-eleição, no campo apenas da paixão. Nem das paixões petistas, nem das paixões tucanas, nem das paixões do procurador. De qualquer forma, o pedido pode, sim, ser discutido hoje pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Aqui em TVJ, tvdveja.com, a gente tem lá do seu. E não se esqueça, a programação não para, então, já, já, a gente se vê. Tchau.